Música A nossa consciência, a paz e o pecado A vitória, a força e graça nos vem Reis do Pai, reis do Pai, me louvai contigo A Jesus, Deus do Pai, a Jesus, Deus do Pai A Deus, o caralho e o tempo, o campo do céu Seu Cristo bendito, o nosso Deus Oh, graça real, assim foi Jesus Oh, rei do seu sangue, oh, Deus do Pai Aquele, Deus do Pai, reis do Pai Reis do Pai, reis do Pai, me louvai contigo A Jesus, Deus do Pai, a Jesus, Deus do Pai A Jesus, Deus do Pai, reis do Pai A Jesus, Deus do Pai, reis do Pai Seu Cristo bendito, o nosso Deus Amém. Amém. Amém.